Para tipos de corrida diferentes, aí a gente tem a questão do trail, que dentro do próprio trail a gente tem que escolher o tênis correto. Se você vai correr num terreno que é mais duro, que é aquele barro duro, se você vai correr num terreno que é cascalhado, se você vai correr num tênis que é mais úmido, molhado, que é mais escorregadio, tudo isso você tem que escolher um solado diferente, ou com mais garra, menos garra, tudo isso para esse tipo de terreno. Agora quando a gente vai para as distâncias, existem também essa questão do tênis mais grossinho, para aguentar mais o impacto, a porrada, para a deformidade dele, porque ele vai deformar durante o percurso, o seu treino, a sua corrida. Então, para ele aguentar mais, ele tem mais espaço para deformar, se manter mais confortável. O que acontece em períodos mais longos de corrida, de treinamento, é que o músculo dos seus pés cansam, você diminui a ação do seu corpo para absorver esse impacto, essa resposta motora, porque o seu corpo vai cansando, de acordo com o seu condicionamento físico, claro. O seu tênis tende a segurar um pouco mais essa pancada, ok? Se o seu tênis é muito fino, você passa mais, transmite mais essa energia para o seu corpo. Se o seu corpo é mais largo, você transmite menos energia. Lembrando que essa energia que o chão transmite para você, a força de reação do solo, ela é fundamental para você conseguir se deslocar com mais rapidez. Lembra da areia? A força de reação do solo da areia é muito menor. Isso não transfere. É macio, mas você não consegue desenvolver a sua corrida. Então, acaba que o impacto, essa força de reação do solo, ela te ajuda a ir para frente, né? Você tem uma ação mais rápida. E a dependência da escolha do seu tênis, se ele é muito macio ou pouco macio, isso pode influenciar também, beleza? Mas lembre-se, é sempre a sua técnica, o fortalecimento do seu corpo. O seu corpo em si é que vai te proporcionar um melhor desenvolvimento em várias distâncias, em vários terrenos, tá bom? O seu corpo em si é que vai te proporcionar um melhor desenvolvimento em várias distâncias.